Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Marcelo Zillo. Sou o principal Security Architect para a América Latina da Amazon Web Services. Vamos iniciar aqui o nosso webinar sobre segurança e conformidade em ambiente a Amazon Web Services. Realmente é um prazer estar com vocês aqui. Um bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre a agenda, mas em resumo, o que teremos hoje, nós vamos falar sobre melhores práticas e frameworks de segurança para o ambiente AWS. Então, por onde começar, quais são os melhores frameworks, quais são os controles que podem ser implementados. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente chama de jornada de segurança para a nuvem, ou seja, como implementar uma jornada segura de migração para os seus workloads, para as suas cargas de trabalho. Nós vamos falar sobre o serviço de segurança AWS e devemos ter tempo para algumas demos. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem colocar diretamente no chat. A gente está aqui com o Heitor. O Heitor está nos ajudando. O Heitor é um colega aí, presença internacional conosco aqui, ajudando a gente aí nas respostas das dúvidas técnicas. Então, vamos lá. Começando, então, com melhores práticas e frameworks de segurança para o ambiente AWS. Na medida que você planeja um processo de migração para a nuvem, é importante que você também tenha uma jornada de segurança evolutiva. Isso aqui é só um exemplo do que normalmente a gente vê do ponto de vista de evolução, com etapas de implementação de serviços e boas práticas de segurança. Então, novamente, isso aqui é um exemplo, não é um one-size-fits-all, mas a gente pode dividir em diversas etapas. E uma das vantagens de adotar nuvem, como a gente sabe, é a questão de agilidade, otimização de custo, entre outros benefícios. E aqui a gente também pode dizer que a agilidade é um benefício para a segurança, porque você consegue rampar muito mais rapidamente a implementação de controles de segurança. Então, desde a implementação de segregação de funções, com IAM, com perfilamento de acesso, implementação de criptografia, nós vamos falar um pouquinho disso, integração com o CIEM, utilização de inteligência da própria nuvem, para a defesa da própria nuvem, ou seja, machine learning, mecanismos de proteção, monitoração de conformidade, ou seja, é possível realmente criar um plano com diversas etapas. Vocês estão vendo aqui logo abaixo os serviços de segurança da AWS, nós vamos falar deles na sequência, mas o fato é que você pode implementar esse serviço de forma muito mais ágil, ganhando velocidade e mantendo segurança ao mesmo tempo. Então, implementando um conjunto de serviços, em diversas etapas, você vai efetivamente criando a sua jornada de segurança evolutiva na nuvem. Um ponto muito importante que deve ser considerado é o que a gente conhece como modelo de responsabilidade compartilhada. Em resumo, o que é o modelo de responsabilidade compartilhada? A Amazon Web Services é responsável pelo que a gente chama de segurança da nuvem, e o cliente é responsável por segurança na nuvem, ou seja, qual é a diferença disso? A Amazon Web Services é responsável por segurança nas suas regiões, nas zonas de disponibilidade, nos pontos de presença, toda a camada de hardware, infraestrutura global da AWS, até a camada de hipervisor. Ou seja, na medida que você coloca, por exemplo, uma máquina Linux sua rodando em ambiente AWS, a Amazon é responsável por toda a camada de segurança até o sistema operacional. Do sistema operacional para cima, o cliente é responsável por implementar as boas práticas de segurança. Então, a gente está falando aqui de boas práticas de autenticação, de criptografia, a própria proteção do tráfego de dados, ou seja, a utilização de SSL ou VPN para criptografia de dados em trânsito, configuração do sistema operacional, ou seja, hardening, turning de sistema operacional, configuração de regras de firewall de rede, firewall de host, gerenciamento das plataformas, do ponto de vista de identidade, criação de acesso e até mesmo a proteção dos dados. Eu gosto de usar um exemplo aqui, porque essa pilha, esse modelo de responsabilidade compartilhada, pode sofrer pequenas mudanças em virtude do tipo de serviço que você adota em ambiente Amazon. O que eu quero dizer com isso? Imagina que vocês têm aí um banco de dados rodando em ambiente tradicional. Então, você é responsável por segurança física, segurança do hack, manutenção do sistema operacional, patch de sistema operacional, patch de banco de dados, backup do banco de dados, alta disponibilidade, até otimização dos aplicativos. Quando você passa a rodar esse banco de dados em EC2, em ambiente AWS, ou seja, com o seu ambiente virtualizado, com sua máquina virtual, com sua instância rodando em ambiente AWS, o seu banco de dados rodando em EC2, a Amazon passa a ser responsável por hack, infraestrutura física, segurança dos data centers, segurança dos facilities, segurança do nosso ambiente, até a camada de virtualização. Do sistema operacional para cima, o cliente continua sendo responsável por aplicação de patch, sistema operacional, banco de dados, backup do banco de dados, alta disponibilidade, entre outros. No entanto, quando o cliente adota um serviço de banco de dados utilizando o RDS, imagina que ele vai usar um MySQL, por exemplo, com o serviço RDS, essa pilha de responsabilidades muda consideravelmente. Vocês vão ver à direita que a Amazon passa a ser responsável por segurança física novamente, energia, hack, infraestrutura, patch de sistema operacional, patch de banco de dados, backup do banco de dados, alta disponibilidade e scaling. E o cliente continua aí com a responsabilidade de otimização da aplicação e, sem sombra de dúvida, proteção dos dados, do ponto de vista de criptografia, definição de melhores práticas, e a gente vai ver que a Amazon disponibiliza alguns serviços para isso. Então, esse modelo de responsabilidade compartilhada, onde a Amazon é responsável por segurança da nuvem, e o cliente é responsável pela segurança na nuvem, pode ter pequenas mudanças em virtude do serviço que você está adotando. Então, é fundamental que vocês entendam o modelo de responsabilidade compartilhada. Tem um documento que detalha isso, inclusive sobre os tipos de serviço e como que fica essa pilha em relação à definição de controles e melhores práticas de segurança. Quando a gente fala de segurança da nuvem, a AWS tem um conjunto de certificações, são mais de 58 certificações de segurança, a gente está falando aí de ISO 27001, 27017, que é uma certificação específica para provedores de nuvem, específica ISO 270018 para proteção de dados, entre outras certificações, como o PCI, e melhores práticas como o Cloud Security Alliance, e SOC 1, SOC 2, SOC 3. Então, são mais de 58 certificações de acreditação de segurança, mais de 2.600 controles são editados anualmente, e esses relatórios estão disponíveis para os clientes num portal de serviços dentro da console da AWS, que se chama Artifact, e eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouquinho. Então, o cliente tem acesso a esses relatórios, ou seja, existe aqui um modelo de transparência, a AWS disponibiliza esses relatórios de certificações e melhores práticas do nosso ambiente, e com isso muitos clientes conseguem alavancar o processo de certificação, por exemplo, de PCI. Alguns clientes precisam certificar a PCI DSS, que é um padrão de segurança para proteção de dados e cartão de crédito, e eles usam a AWS para alavancar esse processo. E alguns desses controles acabam ficando sob a responsabilidade da Amazon, como segurança física, por exemplo, como a gente mencionou, segurança das zonas de disponibilidade, dos pontos de presença, até a camada de virtualização. Ok? Quando a gente fala em legislação, regulações e boas práticas, o ano de 2018 foi um ano bem interessante, eu diria, do ponto de vista de regulações e boas práticas de segurança, principalmente para o mercado brasileiro. Vale lembrar que em 25 de maio desse ano, o GDPR passou a ser válido, do ponto de vista de proteção de dados, lei europeia de proteção de dados, e no mercado brasileiro, a gente teve um conjunto de regulações também que foram publicadas para impulsionar o tema no que diz respeito à proteção de dados, segurança da informação e privacidade de usuários. Então, a gente teve a lei geral de proteção de dados, que passou a valer no dia 10 do 7, e efetivamente foi publicada em 10 do 7, mas passa a valer em 14 do 2. E o Banco Central também publicou dois normativos bem interessantes, a 4658, que é um normativo que trata de dois grandes aspectos, segurança cibernética, cibernética, política de segurança cibernética para instituições financeiras, então, boas práticas de segurança para instituições financeiras, e também regula a adoção de nuvem pelo mercado financeiro. Falando aí de boas práticas, do que as instituições financeiras devem considerar quando adotarem um provedor de nuvem para a migração dos seus workloads. E também foi publicado pelo Banco Central a 3909, que trata de instituições de pagamento, não necessariamente instituições financeiras, mas ela também, eu diria que é quase um espelho do que é a 4658 para instituições financeiras, a 3909 trata de assuntos também de adoção de cloud e segurança cibernética para empresas de meios de pagamento. Então, o mercado, do ponto de vista regulatório, no caso da GDPR, da LGPD, impulsiona aí a preocupação com o tema segurança, com a preocupação de proteção de dados e privacidade de dados. Isso também se reflete no mercado da América Latina, outros países também já estão revisando regulações de privacidade e estão definindo aí como tratar o tema na América Latina. Então, com isso, sem sombra de dúvida, o tema segurança da informação e proteção de dados passa a ser cada vez mais relevante. Pois bem, então, por onde começar, né? Estou migrando meus workloads para a WS, já estou adotando aí aplicações em ambiente de nuvem. Por onde a gente pode começar? Quais são as melhores práticas? Aí nós vamos falar de um conjunto de documentos, um conjunto de documentos e frameworks que vocês podem utilizar para aumentar o nível de resiliência e proteção dos seus ambientes. O primeiro deles é um documento que foi criado pela Amazon junto com o SIS. Caso vocês não conheçam o SIS, o SIS é uma instituição que define um conjunto de padrões de segurança para diversas tecnologias. Então, a gente está falando, por exemplo, de melhores práticas para a segurança de ambientes Linux, melhores práticas de segurança para o ambiente Microsoft e outras tecnologias. E a Amazon, juntamente com o SIS, criou um documento que se chama SIS, Amazon Web Services Foundations. Esse é um documento que está publicado nessa URL que está disponível para vocês. Ele trata, basicamente, de boas práticas de segurança, de configuração de segurança para o ambiente Amazon. Da mesma forma que você faz hardening de um ambiente de sistema operacional, que você faz hardening de uma tecnologia específica com as melhores práticas do SIS, você também poderia fazer a implementação de melhores práticas em ambiente AWS com um conjunto de recomendações que estão disponíveis nesse documento. Esse documento trata, por exemplo, da proteção da conta RUT. RUT é a primeira conta que você cria em ambiente Amazon. Ela é uma conta com alto privilégio, por isso que a gente chama ela de conta RUT. Ela não deve ser utilizada no dia a dia. Ela deve ser uma conta que, depois de criada, deve possuir um conjunto de proteções como segundo fator de autenticação. Deve ser guardada em local seguro. Não deve ser utilizada no dia a dia, justamente porque se você precisar usar uma conta com alto privilégio para algum tipo de atividade, algum tipo de resposta a incidente, algum tipo de ação de segurança, essa conta deve estar altamente protegida. Então, em seguir, ele trata de recomendações como essa, que você não deve utilizar no dia a dia a conta RUT. Ele define lá um conjunto de boas práticas e política de senha para os seus usuários que vão utilizar o ambiente AWS. Fala da importância de utilizar o segundo fator de autenticação para contas RUT. Ele também trata da importância de manter o contato de segurança da sua conta AWS atualizado, porque a AWS, a Amazon, quando ela detecta, por exemplo, possíveis tentativas de comprometimento de credenciais, access keys ou alguma anomalia, ela tenta informar os seus clientes, mas o contato de segurança deve estar corretamente definido na sua conta, senão a gente não consegue enviar esse alerta ou ele vai simplesmente para o limbo. A boa prática diz que você deve manter uma lista de distribuição num contato específico que a pessoa pode ter saído da empresa, pode não fazer mais parte do quadro de funcionários, é importante que você tenha um contato e que seja uma lista que, na verdade, a Amazon, se ela enviar algum alerta, alguma informação do ponto de vista de segurança, você possa ser avisado, o seu time de segurança, o seu SOC, o seu time de infraestrutura possa tomar as devidas providências. Esse documento também fala da importância do CloudTrail, nós vamos falar um pouquinho mais adiante dele, e do Config, que também é um serviço da AWS muito importante para a monitoração de segurança do ambiente. Ou seja, esse documento trata de um conjunto grande de boas práticas, de recomendações de segurança, que, como a gente mencionou anteriormente, são as fundações, o SIS, AWS e Foundations. São as boas práticas de segurança para você ter um ambiente realmente mais resiliente do ponto de vista de segurança usando a Amazon Web Services. adicionalmente, existem alguns scripts para automatizar esse processo de coleta dessas informações. Então, você pode avaliar no seu ambiente se o seu ambiente está em conformidade com essas melhores práticas. Na medida em que você começa a adotar a Amazon, até o processo de auditoria e de validação de controle de segurança ele fica mais ágil. Você não precisa mais utilizar um mecanismo de checklist, de validação manual de controle de segurança, a gente vai ver que muita coisa pode ser automatizada, muita coisa pode ser alavancada do ponto de vista de controle de segurança. Então, aqui tem dois exemplos de scripts que podem ser utilizados para verificar se o seu ambiente AWS está adotando as melhores práticas de segurança, as melhores práticas definidas pelo guia do SIS que foi construído juntamente com a AWS. Esses scripts podem ser executados através de um CLI, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ele pode ser executado através de uma máquina Linux com um CLI e você executa o script, nesse caso aqui eu estou executando o Prowler e ele vai validar um ponto de boas práticas de segurança. Então, por exemplo, ele está verificando no item 1 aqui no script, nessa automação, se o meu usuário root está sendo utilizado no dia a dia. Como eu falei anteriormente, ele não deveria ser utilizado no dia a dia. No meu caso aqui, vocês estão vendo que tem um warning porque essa conta root, essa conta de teste, ela foi utilizada recentemente. Adicionalmente, ele valida, por exemplo, se o segundo fator de autenticação está habilitado para as contas que estão configuradas no IAM. Então, aqui ele está verificando que tem vários usuários aqui na minha conta, essa é uma conta de teste, para gerar essas não conformidades até para a gente poder validar, ele está informando que aqui não existem usuários que não estão com o segundo fator de autenticação habilitado. Também verifica usuários que não têm credenciais que foram rotacionadas nos últimos 90 dias, access keys não rotacionadas, e usuários não utilizados há mais de 90 dias. Então, ele tem um conjunto de recomendações de segurança que ele vai validando no ambiente, item a item, com o objetivo de checar se as boas práticas do CIS efetivamente estão implementadas no seu ambiente. Então, tem duas opções aí que vocês podem rodar, novamente, é um Linux, um Amazon Linux com o CLI, Python, você pode rodar um desses dois scripts para validar como que o seu ambiente está em relação às melhores práticas de segurança definidas pelo CIS juntamente com a AWS. Outro documento muito importante é o Well-Architected. O Well-Architected é um documento também público que a AWS disponibiliza para os clientes que tem como objetivo apoiar os clientes a definir uma arquitetura segura, resiliente, com boa performance, pensando na otimização de custo e também na excelência operacional. Vocês podem verificar que o primeiro pilar é o pilar de segurança, então, esse documento trata de como o cliente pode utilizar os seus workloads na nuvem de forma segura, adotando as melhores práticas e controles, as melhores práticas de segurança e os serviços de segurança AWS que nós vamos falar um pouquinho na sequência. E o terceiro documento que eu gostaria de recomendar para vocês é o documento do NIST, o NIST CSF, o Cyber Security Framework do NIST. Esse documento foi criado pelo NIST inicialmente para atender e definir boas práticas para empresas consideradas críticas, então, infraestrutura crítica, então, a gente está falando de empresas de energia, setor financeiro, água, ou seja, infraestrutura crítica do país. Então, eles criaram um padrão de segurança que o Cyber Security Framework definindo quais são os controles recomendados para proteger infraestruturas críticas contra ataques cibernéticos. A AWS criou um documento, esse documento também é público, onde a gente descreve detalhadamente o que você precisa configurar no ambiente Amazon para estar em conformidade com o NIST. Então, esse é um documento interessante, mesmo para empresas que necessariamente não são empresas consideradas de infraestrutura crítica, mas elas podem adotar esse documento como um padrão para a implementação de segurança no seu ambiente. O próprio site da Amazon tem um conjunto de recursos que vocês já devem conhecer, então, vamos começar a falar dos serviços de segurança da Amazon. Então, nós falamos do modelo de responsabilidade compartilhada, falamos que a Amazon é responsável por segurança do ponto de vista de infraestrutura da Amazon, segurança no ambiente Amazon, e o cliente é responsável pela segurança dos seus workloads. Então, como é que o cliente pode melhorar a segurança do seu ambiente? Como é que o cliente pode implementar a segurança na nuvem? A Amazon tem um conjunto de serviços que estão divididos em cinco pilares fundamentais, gestão de identidade e acesso, controle de detecção, segurança de infraestrutura, proteção de dados e resposta a incidentes. Nós vamos começar falando dos serviços de gestão de identidade e acesso. Serviços de gestão de identidade e acesso, a Amazon tem um conjunto de serviços que o cliente pode adotar com o objetivo de proteger o seu ambiente, de adotar os controles que fazem sentido para os seus workloads. Eu diria que gestão de identidade e acesso é espinha dorsal porque você não executa nenhuma atividade em ambiente de nuvem se você não tiver uma credencial de acesso. Seja uma credencial de acesso a console, seja uma access key para acesso automatizado, seja uma PEN para acesso ao sistema operacional, ou seja, você precisa efetivamente ter uma credencial para executar atividades em ambiente Amazon. E aqui, existem alguns controles que nativamente estão disponíveis no ambiente da Amazon, na nuvem da Amazon, e que trazem um nível de proteção muitas vezes maior do que o cliente já tem em seu ambiente on-premise. Por exemplo, você pode adotar um segundo fator de autenticação para que seus usuários se conectem ao ambiente produtivo. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante de uma funcionalidade de um serviço da Amazon que se chama Session Manager, que possibilita você se conectar de forma segura aos seus workloads usando SSH ou conexão via PowerShell, por exemplo. Então, você pode adotar uma prática onde todo o acesso produtivo, os seus servidores de produção, os seus workloads de produção, obrigatoriamente necessitam de um token, de um acesso com token. Muitas vezes, implementar esse controle em ambiente tradicional não é muito simples, você tem aí uma questão de legados, de integrações, etc., mas em ambiente Amazon você tem isso nativamente. Você pode integrar com token físico, hardware token, recentemente, a gente também já disponibilizou a integração com UbiKey, que é outro hardware token, e você pode utilizar software token sem custo adicional para autenticar os seus usuários em ambiente Amazon Web Service para acesso aos seus workloads, às suas aplicações. A Amazon também permite um controle muito granular de acesso, a gente vai ver isso, eu vou mostrar aqui o IAM para vocês, políticas de acesso, políticas gerenciadas, políticas customizadas, você pode customizar as políticas baseadas em algumas condições, então você pode limitar o acesso a console somente de determinados endereços IPs, somente utilizando o segundo fator de autenticação, ou seja, você pode criar um conjunto de condições adicionais de segurança de acesso para os seus usuários. E, adicionalmente, você também pode integrar a autenticação dos seus usuários com o single sign-on, com o seu diretor ativo, com o seu Active Directory já existente no ambiente corporativo, ou com o ambiente de directory service da Amazon, a gente também vai ver um pouquinho disso. Então, quando a gente fala de acesso ao ambiente a Amazon, você pode ter um acesso controlado em diversos níveis, diversas camadas, desde o acesso a console, as chamadas de APIs, acesso a sua infraestrutura, seus servidores, suas aplicações e as aplicações da própria Amazon. Você pode criar perfis de acesso diferentes, perfis de acesso de segurança, perfis de acesso de administradores, desenvolvedores, parceiros, com uma granularidade utilizando as políticas gerenciadas da Amazon. Então, o que vocês estão vendo nessa tela aqui em laranjinha são políticas gerenciadas. A Amazon já disponibiliza para os usuários um conjunto de políticas pré-definidas com o objetivo de acelerar o processo de adoção para facilitar a definição de perfis dos usuários, dos grupos. Então, você pode ter, por exemplo, usuários que só têm acesso ao serviço EC2, usuários que só têm acesso a RDS, por exemplo, os DBAs. DBAs necessariamente não precisam ter acesso talvez a todo o ambiente, mas talvez aos serviços de banco de dados, RDS, que são alguns outros serviços adicionais. Então, a Amazon possui um conjunto de políticas gerenciadas onde o cliente pode utilizar essas políticas ou customizar essas políticas utilizando o próprio Visual Editor ou utilizando arquivos JSON, configurando esses arquivos JSON para definir uma política customizada de acesso ao seu ambiente. Aqui a gente tem alguns exemplos de JSON, de arquivos de configuração de acesso de usuário, de política de acesso de usuário customizados. Então, vocês veem no canto superior esquerdo uma política customizada onde a gente está definindo que só é permitido desligar uma instância EC2 se você estiver autenticado com o segundo fator de autenticação. Logo abaixo, a gente tem uma política customizada onde só é possível terminar instâncias EC2, ou seja, desligar as instâncias a partir de um determinado endereço IP. Então, imagine que você pode estar conectado diretamente da sua rede corporativa, você quer limitar o acesso à console somente da rede corporativa. Você não quer que os seus usuários acessem a console mesmo com o segundo fator de autenticação, mesmo com maior nível de segurança no processo de autenticação e autorização, mas você quer que ainda assim ele só acesse da sua rede corporativa. Da mesma forma, você pode limitar acesso através de tagueamento, como a gente está vendo aqui à direita, e obrigar o uso de SSL para usuários de AM quando estiverem conectados a determinada conta. Outro recurso interessante do serviço de AM, do Identity and Access Management, é o Access Advisor. Muitas vezes, quando a gente começa a liberar acesso para os usuários, dar acesso para os usuários ao ambiente, o que acontece é que ele acaba não utilizando todas as permissões, ou muitas vezes ele acaba recebendo permissões adicionais do que ele deveria normalmente ter. Então, você pode revisar periodicamente os acessos desses usuários através do Access Advisor, onde ele mostra para você qual foi a última vez que esse usuário utilizou determinado acesso, determinada permissão, conjunto de permissões de acesso. Então, isso facilita o processo de identificar se o usuário está com excesso de permissão, com acessos indevidos, que ele não precisaria para o seu dia a dia, e você pode simular, validar esses acessos e remover. Da mesma forma, o Identity Access Manager, aqui vale mencionar que o IAM, ele é uma ferramenta que não tem custo adicional para o cliente, quando o cliente adota o ambiente Amazon, ele já é beneficiado com esse serviço, que permite, como vocês estão vendo, uma grande granularidade de controle e de acesso ao ambiente, e o cliente também pode simular políticas de segurança antes de aplicá-las. Muitas vezes, em ambiente tradicional, quando você quer implementar uma política de segurança no seu ambiente, e você tem um problema, você precisa fazer um rollback, aqui o rollback também é versionado, então, se você aplica uma versão de política de segurança, de controle de acesso, e ela não é adequada, você pode simplesmente fazer o rollback para versões anteriores. E aqui no policy simulator, você consegue simular se um usuário vai ter acesso a um recurso ou não, então, você consegue validar se aquela política de segurança de AM é efetiva antes mesmo de aplicá-la no seu ambiente. Eu vou mostrar para vocês aqui, na console diretamente, uma política de acesso customizada, só para vocês terem uma ideia de como funciona essa configuração customizada do ambiente. Deixa eu colocar aqui para vocês. Legal, acho que vocês estão vendo aqui a minha tela. Legal, aqui a gente está dentro do IAM, essa é uma política customizada, então, tem aqui um conjunto, um conjunto de usuários, esse usuário, nesse caso, EC2 Admin, é um usuário que vai ter acesso ao serviço EC2, todos os serviços de EC2, como uma política customizada, eu customizei essa política aqui, com o objetivo de permitir que ele tenha acesso a toda a console de serviços do EC2, somente a partir de um endereço IP, que efetivamente, esse endereço IP da minha rede aqui nesse momento, então, se eu acessar a console AWS a partir desse endereço IP de onde eu estou, ele vai conseguir acesso aos serviços EC2, e aí, eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, para vocês verem utilizando esse usuário, vocês vão ver que o acesso dele é permitido a partir dessa política customizada, somente para teste, para facilitar o nosso teste, esse usuário, nesse momento, não está com o segundo fator de autenticação, mas a gente pode habilitar ele rapidamente, eu também vou mostrar para vocês como fazer isso, então, nesse momento, esse usuário tem acesso aos serviços EC2, se eu tentar acesso a qualquer outro serviço, na console, ele vai dar acesso negado porque eu não tenho permissão de acesso para esses serviços, então, é possível customizar um conjunto de políticas, é possível customizar os acessos e as permissões de acesso ao ambiente, de forma que você possa criar o perfil que faz mais sentido para o seu negócio, para os seus usuários, para o seu ambiente. Como eu mencionei para vocês, esse usuário, ele não estava com o segundo fator de autenticação habilitado, mas a gente pode habilitar ele rapidamente através da console, Security Credentials, eu vejo que ele não está aqui com o segundo fator de autenticação habilitado, eu posso habilitar um Virtual MFA, posso habilitar um YubiKey, como eu falei para vocês anteriormente, ou eu posso habilitar um Hardware. Nesse caso aqui, eu vou habilitar o segundo fator de autenticação, e poderia habilitar aqui a credencial desse usuário. Ok? Com esse QR Code aqui eu conseguiria habilitar um segundo fator de autenticação para esse usuário. Voltando para a nossa apresentação, então nós vimos aí que o IAM é um serviço realmente poderoso que permite customizar acesso do seu ambiente, customizar perfis dos seus usuários de acesso a serviços, de origens IPs diferentes e com condições específicas de acesso. Outra boa prática importante é o que a gente chama de modelo de múltiplas contas. Na medida que você começa a adotar Amazon Web Services, você tende a criar um conjunto de várias contas. Por quê? Você consegue com isso segregar logicamente os seus ambientes. Novamente, esse aqui é só um exemplo de o que a gente chama de landing zone, o objetivo aqui não é que isso seja one size fits all, mas que na prática você consiga criar várias contas, como por exemplo uma conta de security, uma conta de login e por que essa conta de login? Você pode centralizar todos os logs de outras contas para esta conta. Então imagina aqui no ambiente produtivo, se alguém tentar deletar um log ou deletar alguma informação de ação executada no ambiente, isso não vai ser possível, porque automaticamente os logs estão sendo entregues para uma conta, que é uma conta mais controlada, com mais controle de segurança, onde os logs podem estar encriptados, protegidos com o segundo fator de autenticação, e aí você pode ter também uma conta de security, onde estão, por exemplo, os recursos de security, as ferramentas de segurança, uma conta de sandboxing, onde você pode permitir que os usuários façam mais experimentos, você dá agilidade para esses usuários testarem novos serviços, recognition, serviços de machine learning, SageMaker, e outros serviços AWS, e sempre com o objetivo de isolar os ambientes, isolar as contas de forma que se você tem algum tipo de problema com a conta de sandboxing, isso não vai afetar o seu ambiente produtivo e nem o ambiente de pré-produção. Então, o objetivo de criar um modelo de múltiplas contas é que você tenha mais controle do ponto de vista lógico, segregação lógica de contas, que você possa implementar controles de segurança diferentes para cada uma dessas contas, na medida que os workloads podem ser mais críticos ou menos críticos em cada um desses ambientes. Quando a gente fala do modelo de múltiplas contas, outra vantagem é que você pode implementar o que a gente chama de Service Control Policies. O que é isso? São controles de segurança centralizados, são políticas de segurança centralizadas, através de um recurso que a gente chama de AWS Organizations. Então, você pode implementar várias OUs, onde você pode organizar essas múltiplas contas, essas contas vão estar dentro dessas OUs, e você pode definir controles de segurança, controles e políticas de segurança, seja na conta Master, isso pode ser replicado para as demais contas, ou você pode definir políticas de segurança de acesso a serviços diretamente nas OUs, isso também é replicado nas contas, ou ainda políticas de segurança diretamente nas contas. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, a gente mencionou anteriormente que os logs de todas as contas são direcionados para uma conta de log. Vamos dizer que eu não queira que os usuários tenham mais acesso à ferramenta de IAM, porque o Identity Access Management só deve ser gerenciado pelo time de segurança. Então, eu poderia criar uma política de segurança na conta Master, dizendo que as demais contas não têm acesso ao IAM, ou somente a conta de segurança tem acesso ao IAM, as demais contas não têm acesso. E quando a gente fala de permissionamento de acesso, a gente tem um merge entre as políticas de SCP, ou seja, Service Control Policy, e as políticas de IAM. Então, nesse cenário, imagine que você tem um usuário que tem acesso aqui à direita, a permissão de IAM do usuário dá direito a ele acessar serviços EC2 e SQS. No entanto, a política de acesso da conta onde está esse usuário só permite acesso EC2 e S3. Qual que é o acesso definitivo? É um merge das duas permissões. Ou seja, esse usuário só vai ter acesso aos serviços EC2. Por quê? Porque tanto a política de conta e a política de IAM permitem acesso ao serviço EC2. Então, nesse caso, ele não vai ter acesso nem ao S3 e nem ao SQS. Por quê? Porque o SQS estava exclusivamente definido na permissão de IAM do próprio usuário e EC3 estava disponibilizado diretamente no SCP, na política de conta. Outro exemplo é que você pode utilizar o mecanismo de DENI. Então, você pode permitir acesso a serviços para uma determinada conta ou uma U ou através da conta master ou você pode definir uma política de DENI negando, por exemplo, acesso ao serviço de IAM. Nesse caso, eu tenho uma política de SCP onde eu estou negando o acesso do Identity Access Management, do serviço de Identity Access Management, nessa UDEV e esse usuário, que é o Bob, que está na conta 1, ele tem acesso somente ao serviço S3. Ou seja, a resolução, nesse caso, é que ele vai ter acesso ao S3, mas não vai ter acesso ao DENI de IAM. IAM, nesse caso, vai ser negado para o usuário Bob. Eu já mencionei anteriormente para vocês que a gente pode integrar com um AD os acessos dos usuários. Então, você pode estar integrado com o Simple AD, com o Microsoft AD, ou AD Connector, nesse caso, conectando diretamente com o seu ambiente Microsoft on-premise, com o seu diretor ativo on-premise. A título de exemplo, uma vez que você passa a utilizar o Active Directory, você pode ter aí um grupo do AD, esse grupo do AD ele é atrelado a um conjunto de usuários. Então, esses usuários estão atrelados a um grupo do AD, esse grupo do AD está atrelado a um conjunto de roles que, por sua vez, tem políticas de segurança. Então, nesse exemplo, eu tenho um grupo de administradores no AD onde eu chamei de AWS Full Access, eu tenho um usuário lá dentro, e esse usuário recebeu o direito de acesso full ambiente, AWS, através dessa role AD AWS Full Access que tem essa pólice. Então, a gente tem usuários atrelados a grupos do AD, esses grupos do AD atrelados a roles dentro do IAM e essas roles possuem um conjunto de políticas de segurança. Então, na medida em que você integra os acessos com o Active Directory, você pode controlar esses acessos e essas permissões utilizando grupos do Active Directory. Outro serviço bem importante no pilar de gestão de identidade e acesso é o serviço Secret Manager. O Secret Manager permite resolver um antigo problema de segurança que é trocar as credenciais de acesso de aplicações a bancos de dados. Então, isso normalmente pode ser um desafio, porque onde estão as credenciais de acesso a bancos de dados? Num arquivo desprotegido, num arquivo de configuração, talvez muitas vezes se perde um pouco o controle de onde essa credencial é armazenada e aí você acaba não trocando essa credencial. Então, existe uma política de troca de senha de muitos usuários, mas não necessariamente de credenciais de acesso a bancos de dados. Então, você fica aí refém sem trocar essa credencial do ponto de vista de segurança, o que é uma boa prática. Então, como é que funciona o serviço? Você cadastra num ambiente tradicional onde você não usa esse serviço, opa, onde você não usa esse serviço, o usuário administrador ele cria um DBA, cria uma credencial no banco de dados, entrega isso para o desenvolvedor, o desenvolvedor coloca isso em algum lugar no código ou em algum arquivo, tenta proteger isso de alguma forma, o que não é uma boa prática muitas vezes. Do ponto de vista de segurança quando a gente usa o Secret Manager, o administrador ele cadastra a credencial de acesso da aplicação na base de dados, da mesma forma ele insere isso dentro do Secret Manager, o Secret Manager aqui funciona como um volt, como um cofre de senhas, onde essa senha fica armazenada, ela está cifrada por detrás do Secret Manager, você tem todo um mecanismo de cifragem, de criptografia, de proteção das credenciais, de logs e trilhas de auditoria de acesso a essas credenciais, então esse serviço permite que você armazene as credenciais de forma segura, proteja as credenciais de acesso, então o administrador cadastra no banco, cadastra no Secret Manager, a sua aplicação não faz uma chamada direta ao banco de dados mais, ela faz uma chamada no serviço Secret Manager, obtém essa credencial no passo 4 e acessa diretamente a base de dados com essa credencial. Qual é a vantagem? Você pode rotacionar essa credencial quantas vezes você quiser, porque para a sua aplicação passa a ser transparente, então se você quiser rotacionar a credencial da sua aplicação a acesso a banco de dados, o processo de rotação troca na base e troca no serviço automaticamente, então você pode definir uma periodicidade e com base nessa periodicidade você troca as credenciais de acesso das suas aplicações às bases de dados, de forma transparente. Outro serviço importante quando a gente fala do pilar de gestão de identidade e acesso é o AWS Single Sign-On. O Single Sign-On te permite centralizar numa única console de acesso perfis de acesso em múltiplas contas. Então eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui um exemplo de como isso funciona onde a gente tem aqui um usuário que tem acesso a múltiplas contas da AWS e ele precisa se logar nessas contas a AWS, seja uma conta de produção, uma conta de desenvolvimento, pensando naquele modelo de múltiplas contas como a gente falou anteriormente, ele precisa se logar em várias contas e ele pode fazer isso utilizando uma única credencial de acesso. Utilizando o serviço de Single Sign-On da AWS, deixa eu até dar um sign-out aqui, essa também é uma conta de teste. Então você tem aqui uma conta, um portal de acesso. Com esse portal de acesso eu me logo e eu tenho aqui todos os perfis de acesso a múltiplas contas. Então nesse caso é um perfil de administração onde eu tenho acesso a múltiplas contas, essas aqui são contas de teste. Então eu posso me logar como administrador na console desta conta, na conta de produção, na conta de desenvolvimento e outras contas. Então ele me permite fazer um Single Sign-On de uma única conta onde eu tenho acesso aqui administrativo, por exemplo, com um determinado perfil que foi definido lá no Single Sign-On. Então no Single Sign-On eu posso fazer integração com o diretório ativo, com o Active Director e eu posso criar usuários diretamente no serviço de Single Sign-On. E a partir do serviço de Single Sign-On eu vou definir quais perfis de acesso ele vai ter em cada uma das contas da AWS. conta de produção, conta de desenvolvimento, conta de sandboxing e como vocês viram através de uma única console eu tenho acesso limitado somente com o perfil previamente definido para este usuário. Bom, falando do pilar de gestão de identidade e acesso, a gente tem aí um conjunto de boas práticas que a gente falou de segundo fator de autorização limitar acesso somente a partir de empresas autorizadas quando possível não utilizar a conta RUT tem um conjunto de boas práticas isso aqui eu diria que é um resumo de algumas coisas que estão no próprio documento do SIS e algumas boas práticas que estão definidas também no documento do Well Architecture. Então é importante rotacionar credenciais de acesso de aplicações a banco de dados periodicamente isso é uma prática que normalmente se executa para outros ambientes mas muitas vezes para aplicações isso fica um pouco negligenciado então você pode utilizar um serviço da AWS para agilizar esse processo e automatizar esse processo de controle e automação de rotação de credenciais das suas aplicações. Vamos falar do segundo pilar o segundo pilar é o pilar de controle e detecção aqui a gente tem um conjunto também de serviços da Amazon que ajudam o cliente a detectar anomalias no seu ambiente de nuvem o primeiro deles é o Cloud Trail o Cloud Trail é um serviço que permite que você avalie qualquer atividade executada no seu ambiente Amazon o que eu quero dizer com isso qualquer chamada API criação de um usuário deleção de um usuário criação de um perfil remoção de um perfil ligar uma instância desligar uma instância ou seja todas as atividades por exemplo que são executadas atividades executadas em ambiente de console elas são logadas isso ajuda a resolver um grande problema que muitas vezes se você tem em ambiente tradicional quando a auditoria pede que você tenha log e aí você diz log do que e a auditoria te pede log de tudo e você fala assim poxa log de tudo é quase impossível aqui o objetivo é que você tenha trace que você tenha realmente a capacidade de analisar eventos e tenha o histórico de eventos do que ocorreu no seu ambiente e a Amazon observe todas as chamadas API ponto importante a Amazon não deleta essas informações essas informações de ação de propriedade do cliente a Amazon nem tem acesso essas informações do cliente como a gente sabe então o cliente aqui pode definir um ciclo de vida de quanto tempo esse log vai estar disponível quanto tempo essa informação vai ser armazenada se ela vai ser removida depois de um período enfim mas aqui o cliente tem total controle sobre os seus logs e ele pode efetuar consultas eu vou mostrar para vocês eu vou fazer algumas demos também no final aqui mas eu vou deixar nesse caso depois que a gente falar de todos os serviços a gente faz tudo de uma vez só na console que fica mais fácil o segundo serviço é o AWS Config e o Config permite que o cliente aqui mude a forma de monitorar a segurança do seu ambiente eu gosto de usar dois casos bem práticos um deles é como que você normalmente detecta que alguém fez uma alteração de regra de firewall no seu ambiente tradicional e como que você detecta que essa regra pode estar expondo o seu ambiente indevidamente seja expondo uma porta RDP que pode trazer riscos de infecção de ransomware seja expondo uma porta SSH ou de um serviço não autorizado bom, tradicionalmente você faria isso usando um scan de vulnerabilidade ou um port scan ou através de um pen test então muitas vezes isso ocorre de forma pontual você tem janelas específicas onde você poderia detectar que alguém alterou uma regra de segurança no seu ambiente uma regra de firewall no seu ambiente e que poderia expor o seu ambiente indevidamente no caso do Config você pode monitorar isso praticamente em tempo real então se alguém altera um security group se alguém até altera uma regra de firewall do seu ambiente que expõe indevidamente uma máquina ou um recurso o Config vai gerar um alerta para você e além de gerar um alerta você ainda pode pensar em automatizar o processo de resposta você pode disparar um mecanismo de correção automatizada dessa alteração de política de segurança então alteração de security group é um bom exemplo se alguém altera uma regra de firewall do seu ambiente que expõe por exemplo uma porta RDP ou SSH o serviço config monitora a alteração dessa configuração gera um alerta e disponibiliza isso num dashboard que por sua vez pode disparar um script de correção que vai lá e simplesmente remove essa abertura de porta volta para a configuração anterior e garante assim que você não tenha exposição do ambiente o serviço possui 78 regras gerenciadas já disponíveis então você tem regras de validação de criptografia de disco exposição indevida de portas configuração de bucket S3 alteração para um bucket público se a gente sabe que por padrão todos os buckets são criados como privados mas se alguém alterar um bucket e tornar ele público você pode monitorar se ele foi alterado indevidamente então são 78 regras disponíveis mas você ainda pode customizar com as suas próprias regras esse aqui é um exemplo de dashboard eu vou mostrar para vocês na demo com um pouco mais de detalhes mas aqui a gente tem basicamente regras de conformidade ou seja validando políticas de segurança a gente tem aqui um inventário de todos os recursos que você possui então quantidade de bucket S3 quantidade de regras de UAF quantas instâncias estão rodando tabelas de roteamento entre outras informações ou seja você tem aqui um inventário de recursos que você está utilizando na AWS e aqui as regras que estão sendo monitoradas de conformidade então nesse caso eu estou monitorando se existem portas SSH que estão expostas indevidamente nesse caso eu tenho 11 regras neste ambiente de teste que estão expondo indevidamente portas SSH do meio ambiente ou seja eu tenho aqui praticamente em tempo real um dashboard na medida que alguém altera uma configuração isso gera uma não conformidade e aqui também uma monitoração de buckets S3 que estão com read public ou seja estão expostos publicamente nesse caso eu tenho uma não conformidade depois eu vou mostrar para vocês na console fica um pouco mais fácil para ver o detalhamento quando você habilita o config você também passa a ter como recurso snapshots de alterações de configurações do seu ambiente então esse aqui é um exemplo onde eu tenho um VPC tenho várias alterações em determinados períodos de tempo de configurações desse VPC e aí eu tenho por exemplo um antes e depois como estava a configuração antes como estava depois a configuração quando ela foi alterada então na verdade o config te dá aqui a capacidade não só de gerar alertas de não conformidade de segurança mas também gerar esses slots de configuração para que você possa avaliar em caso de um incidente operacional de algum problema do ambiente e validar se realmente alguém alterou alguma configuração do seu ambiente alterou alguma regra indevidamente do seu ambiente lembrando que também no CloudTrail você tem lá todo o trace todas as informações de logs de execuções de chamadas de API de criação de usuário remoção de usuário de recursos no seu ambiente AWS outro serviço bem importante e eu diria para vocês que esse é o meu serviço preferido é um serviço que eu costumo definir como a inteligência da nuvem para proteger a própria nuvem o que significa isso? o GuardDure ele é um serviço que usa aprendizagem de máquina então ele usa machine learning para proteger os seus workloads no ambiente AWS para avaliar se existe alguma anomalia que está ocorrendo no seu ambiente nos seus workloads o serviço pode ser habilitado por 30 dias sem custo então se vocês já são usuários de AMO se você já tem uma conta AWS é importante validar se vocês já estão utilizando esse serviço você pode validar por 30 dias sem custo e durante esse período ele te dá uma estimativa de custo de quanto você vai gastar efetivamente utilizando o serviço o que o serviço faz na prática? uma vez que você habilita o serviço e para habilitar o serviço é super simples um clique realmente você habilita em segundos o serviço você não precisa instalar nenhum agente não tem nenhum problema de performance impacto de performance no seu ambiente você não precisa se preocupar com a coleta de logs e correlação desses eventos ele faz isso de forma automatizada então quando você habilita o serviço ele passa a analisar três grandes fontes de dados o CloudTrail ou seja os próprios eventos de interações com o console e APIs da AWS então login log off criação de recursos instâncias e outros serviços VPC Flow Logs então ele começa a monitorar tráfego de comunicação entre as máquinas nós não estamos falando aqui de payload ele não está monitorando capa set capa de dados a gente está falando de flow então o flow é porta de origem porta de destino protocolos então ele está monitorando o fluxo de dados entre as máquinas para gerar aprendizado de anomalias e queries DNS então ele passa a monitorar esses três recursos o VPC Flow Log não precisa estar habilitado quando você habilita o serviço ele começa a gerar inteligência desses fluxos e monitorar os fluxos e ele detecta a existência de ameaças de forma inteligente como? através do processo do Machine Learning então tem casos em que ele pode detectar sem aprendizagem que é só Signature Based então por exemplo se tem uma máquina com um workload seu falando com um IP conhecidamente malicioso seja um IP de uma botnet seja um IP de um command and control um IP conhecidamente de fraudadores ou de usuários mal intencionados ele vai gerar um alerta então nesse caso ele não precisa de aprendizagem porque ele já tem lá uma base de conhecimento mas ele pode gerar uma aprendizagem um baseline de uso por exemplo de alguns usuários caso clássico eu me conecto sempre a console da AWS de São Paulo se eu estiver viajando para o exterior e me conectar por exemplo de Buenos Aires a console vai gerar um alerta para mim dizendo apesar de eu ter me autenticado com o segundo fator de autenticação utilizando os mecanismos de autenticação definidos para aquele usuário não é comum que eu tenha uma autenticação do meu usuário desde Buenos Aires por exemplo então ele vai gerar uma anomalia eu vou mostrar isso para vocês na console então o serviço também monitora três fontes de dados como mencionei e já tem três bases de inteligência nativas da própria Amazon então IPs maliciosos URLs maliciosos que a Amazon detecta uma vez que ela tem presença global e ela consegue entender esse cenário de ameaças dois bases da Proofpoint IPs maliciosos URLs maliciosos e três bases da CrowdStrike que é uma empresa DDR endpoint detection response que tem aí um conjunto de inteligência de endpoints e tem lá sua base também de IPs e URLs maliciosos se o cliente tiver sua própria base de URL maliciosa ele também pode integrar com o serviço então alguns clientes tem base de inteligência própria utiliza algum serviço local nacional de alguma empresa nacional eles podem integrar essa base de inteligência com o serviço só para vocês terem uma ideia essas são algumas das ameaças que são detectadas pelo serviço então na medida que você habilita o serviço automaticamente ele já começa a detectar possíveis anomalias como essas então por exemplo mineração de Bitcoin se tem um workload seu uma máquina sua fazendo um processo de mineração algo estranho se passa com o ambiente isso não é um comportamento esperado então o serviço vai gerar um alerta de anomalia vai enviar isso para a console isso pode estar integrado com o SIEM com o correlacionador de eventos mas ele vai gerar um conjunto de alertas que podem ser somente tratados na console ou você pode automatizar o processo de correção então você pode disparar o que a gente chama de Lambda que é um serviço que a Amazon tem em serverless você dispara automações essas automações permitem que você corrija o problema você mitigue o problema de forma preventiva então você não precisa necessariamente de uma intervenção humana para mitigar um determinado risco se uma máquina sua está mediando Bitcoin provavelmente você vai querer isolá-la para uma análise forense para uma investigação detalhada posterior então o serviço pode detectar reconhecimento conexões vindas de IPs maliciosos utilização de portas não usuais comunicação vinda de proxy anônimo que efetivamente se alguém está tentando desconectar via proxy anônimo não é algo esperado então não é um comportamento esperado e como mencionei anteriormente o próprio serviço tem lá o seu mecanismo de machine learning para gerar comportamentos com base no uso outro caso interessante é um usuário que não provisiona uma quantidade grande de máquinas e em determinado dia ele começa a provisionar grande quantidade de máquinas se esse não é um comportamento histórico do usuário não está dentro do baseline detectado pela ferramenta pelo serviço ele vai gerar uma anomalia essa é a console do serviço eu vou mostrar para vocês também rapidamente numa demo no final desse pilar mas os serviços a console te permite mais detalhamento de qual é o evento qual é o workload afetado qual é a instância qual é a severidade ele sempre classifica como alto, médio e baixo eventos de baixa severidade normalmente são port scan ataque de força bruta que são mais comuns que não significa necessariamente que você tem um ambiente comprometido são apenas tentativas eventos de média criticidade por exemplo um usuário que se conectou da Argentina e nunca se conectou daquele IP daquela região anteriormente pode ser uma ação autorizada já que ele utilizou um segundo fator de autenticação um processo previamente definido mas é importante que alguém valide se você tem um problema ou não e eventos de alta criticidade por exemplo uma máquina sua fazendo um ataque de força bruta para fora ou uma máquina sua tentando fazer um scan da própria rede ou uma máquina sua ou um workload seu tentando fazer uma movimentação lateral com port scan detecção de portas abertas em outros workloads na mesma rede isso provavelmente significa que essa máquina pode estar comprometida seja por ausência de um patch seja por algum problema de aplicação enfim realmente os eventos de alta criticidade devem ser tratados o mais rápido possível outro serviço de detecção é o Trusted Advisor o Trusted Advisor eu chamo de consultor virtual ele te permite fazer uma análise não só de segurança mas de performance de boas práticas de tolerância a falhas e otimização de custo e no que diz respeito a segurança ele faz uma análise de alguns cheques básicos como portas que estão abertas indevidamente buckets abertos se você está utilizando o segundo fator de autenticação para os usuários como vocês podem ver aí tem algumas coisas que inclusive estão definidas lá no padrão do SIS Foundations novamente no final de cada pilar a gente deixa um conjunto de melhores práticas então sempre garantir que o Cloud Trade está habilitado coletar os eventos de segurança de sistemas operacionais centralizar em um SIEM se tiver um SIEM se você não tiver você pode pensar em alternativas como Elasticsearch Kibana que também te permitem centralizar os logs e ter mais visibilidade avaliar continuamente a mudança de configuração do ambiente de compliance principalmente utilizando o config e outros serviços como a gente já mencionou anteriormente bom eu vou rapidamente mostrar para vocês aqui a console algumas coisinhas legal a gente está aqui na console vocês estão vendo minha console aqui eu vou começar pelo Guarduri o Guarduri como mencionei para vocês é um serviço que te permite detectar anomalias no ambiente é importante que você pode centralizar quando você está pensando naquele modelo de múltiplas contas uma conta de produção uma conta de desenvolvimento uma conta de sandboxing você pode centralizar todos os eventos numa única conta de segurança então a vantagem é que imagine que todos os demais usuários que estão todas as demais contas os usuários dessas contas não necessariamente vão ter acesso aos eventos de segurança só pode estar centralizado numa única conta então como mencionei para vocês os eventos são categorizados como alto médio e baixo então se eu clicar num exemplo num evento aqui a gente tem aqui a opção de gerar um sample de eventos então aqui é uma instância C2 está tentando se comunicar com um domínio que conhecidamente é o domínio de phishing então esse é um domínio malicioso um evento que deve ser investigado ele me fala qual é o endereço público que 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 está sendo e como é que ele detectou isso através de uma query DNS protocolo DP então ele tem o detalhamento dos eventos dos eventos são classificados como alto médio e baixo se a gente olhar aqui eu tenho uma lista de IPs confiáveis e uma lista de IPs maliciosos que pode ser uma lista de IPs customizados a minha base de inteligência customizada eu posso carregar essa lista periodicamente existem inclusive mecanismos para automação de consumo dessas listas de IPs maliciosos então os finds eles estão disponíveis aqui na própria console do serviço eu tenho eventos de média criticidade por exemplo aqui o meu usuário de mim se conectou do Chile eu nunca tinha me conectado do Chile anteriormente então nessa nesse caso aqui ele se conectou nesta conta um evento de severidade média e eu tenho todos os detalhes do evento aqui vou mostrar para vocês o config também rapidamente para a gente ir para o próximo pilar aqui eu tenho um conjunto de regras então eu posso adicionar novas regras como eu falei para vocês são 78 regras que estão disponíveis no serviço já são 80 vejam ontem eram 78 já tenho mais duas regras aqui então eu posso validar periodicamente se as minhas access keys estão sendo rotacionadas essa é uma nova é uma nova regra que está disponível hoje posso habilitar verificar se o cloud trail ou seja os meus logs estão devidamente protegidos com criptografia para que eles não sejam comprometidos então eu posso adicionar uma regra customizada ou eu posso adicionar uma regra já existente se eu quiser aqui adicionar rotação de access key vou salvar ah, ele já está já está adicionado por isso que ele deu erro ele já está no meu conjunto de regras se eu voltar no meu dashboard então eu tenho aqui um conjunto de regras que eu já estou monitorando no meu ambiente eu tenho hoje oito não conformidades com base nas definições e políticas de segurança e regras que eu defini anteriormente então eu tenho aqui por exemplo máquinas que estão com SSH expostas à internet 22 regras que estão expondo o meu ambiente indevidamente se eu pegar todas as regras aqui vamos ver aqui por exemplo cloud3 está habilitado está habilitado em todas as minhas contas que eu estou monitorando guardura está centralizado está então eu estou em conformidade mas eu tenho algumas não conformidades que deveriam ser tratadas como por exemplo restrição de acesso à SSH aqui eu tenho um conjunto de não conformidades ele me diz qual é a data me diz qual é o security loop que está expondo indevidamente a porta SSH e eu poderia tratar caso a caso vamos para o próximo pilar então o próximo pilar ele trata de segurança e infraestrutura nós vamos falar agora de vários serviços da AWS que permite que você implemente segurança na sua infraestrutura no seu ambiente da AWS então aqui a gente vai tratar de alguns controles que podem estão muito mais parecidos com os controles tradicionais como patch management regras de firewall WAF scan de vulnerabilidade hardening e outros e outros mecanismos o primeiro controle o primeiro controle é o próprio VPC o virtual private cloud permite realmente criar o seu ambiente com o seu range de endereços com o seu conjunto de subnets subnets públicas privadas então você pode configurar os seus próprios security groups você pode definir as suas regras de firewall essas regras de firewall controlam o tráfego de inbound e outbound e aqui vai uma dica importante é importante que você controle não só o tráfego de entrada mas como tráfego de saída também ou seja o que seus workloads podem acessar para a internet o que seus workloads podem estabelecer conexão com a internet é importante pensar no controle de egress filtering existem alguns quick starts para auxiliar nesse processo de controle de egress filtering então é importante que você realmente pense no controle de tráfego de entrada e de saída quando você está utilizando VPC e security group você pode realmente pensar aí num modelo de micro segmentação máquinas na mesma rede não necessariamente vão se falar porque cada uma delas tem um conjunto de regras de firewall que está aplicado diretamente na ANI está aplicado diretamente na interface de rede daquele workload daquele servidor por exemplo daquela instância C2 então o firewall stateful nesse caso security group ele é um serviço também sem custo está disponível para os clientes pode ser utilizado para aumentar o seu nível de segregação o seu nível de proteção de workloads que estão na mesma rede e que não necessariamente precisam se falar isso ajuda muito a limitar acessos laterais e diminuir o risco de movimentação lateral quando a gente fala de possíveis ataques outro serviço que está disponível quando a gente fala de segurança de infraestrutura é o AF Web Application Fire Web Application Fire ele pode ser utilizado em conjunto com o CloudFront a nossa CDN e também com a ALB com a Application Load Balancer o AF da Amazon permite que você crie um conjunto de regras customizadas a Amazon até criou aí um processo de automação para a criação dessas regras para ajudar os clientes a criar um conjunto de regras para proteger as suas aplicações aqui a gente está falando de aplicação proteção camada 7 essa automação que inclusive o Heitor que está conosco aqui é o autor desse CloudFormation dessa automação ele permite que você crie automaticamente um conjunto de regras para proteger contra HTTP floods scanner cross-site scripting SQL injection bots and scrapers e ele consome automaticamente uma lista de reputações de IP então se alguma conexão vem para a sua aplicação de um IP conhecidamente malicioso que está numa lista de reputação que ele está carregando automaticamente no ambiente ele vai bloquear esse acesso então da mesma forma se alguém tenta executar um ataque de SQL injection de cross-site scripting ou efetivamente tenta fazer um flood da sua aplicação esse conjunto de regras que é carregado através desse CloudFormation também automaticamente vai proteger a sua aplicação contra esses tipos de ataques como mencionei anteriormente vocês podem utilizando o CloudFormation carregar esse conjunto de regras automaticamente e aplicar no seu ambiente então essa é uma forma de você ganhar agilidade na configuração de regras e na automação de proteção de aplicações que estão expostas à internet em ambiente Amazon adicionalmente o WAF possui também o que a gente chama de recurso de regras gerenciadas o que são as regras gerenciadas muitos clientes como vocês sabem Amazon tem um modelo de Customer Obsession de ouvir muitos clientes e efetivamente 90% a 95% do nosso pipeline nosso roadmap de produtos é definido pelos clientes e muitos clientes tinham a necessidade de ter umas regras já prontas prontas no sentido de eu não quero ficar customizando as minhas regras periodicamente eu quero consumir regras de fabricantes que já tem o WAF eu quero utilizar da inteligência de outros fabricantes para proteger o meio ambiente muito bem então a Amazon disponibilizou um recurso que se chama regras gerenciadas onde o cliente pode adquirir através do marketplace regras de parceiros da Amazon então regras de WAF da F5 Imperva Fortinet Trend Micro Trust Wave Alert Logic e outros parceiros e aplicar essas regras de proteção diretamente no Web Application Fire da Amazon então nesse caso você pode ter uma solução híbrida com as regras da própria Amazon onde você já se protege contra os ataques mais comuns SQL Injection Cross-Site Script como a gente mencionou você também pode customizar regras no WAF da Amazon isso é uma coisa muito interessante você pode customizar regras para proteger o seu ambiente e também pode se beneficiar de regras de parceiros regras que estão disponíveis através de parceiros que por exemplo tem lá regras para proteger um Apache tem lá regras para proteger um IS para aplicar quase como um modelo de patch virtual de serviços web expostos à internet então você pode ter um modelo híbrido de proteção com regras do próprio WAF e regras de parceiros quando a gente fala de proteção contra ataque e negação de serviço a Amazon tem dois serviços que ajudam os clientes a se proteger contra esse tipo de ameaça um serviço que a gente chama Shield Standard que é a proteção padrão ela está disponível para todos os clientes sem um custo adicional então quando o cliente está usando CloudFront quando o cliente está usando ALB enfim ele tem aí um nível de proteção padrão que a gente está falando basicamente de camada 3 e 4 então ataques volumétricos de camada 3 e 4 mas quando o cliente está preocupado com ataques que não necessariamente são ataques mais comuns mas ataques mais avançados existe um outro serviço que se chama Shield Advanced o Shield Advanced ele traz aí proteções contra ataques não necessariamente só de camada 3 e 4 mas camada 7 como vocês podem ver quando a gente está falando do Shield Advanced automaticamente você também já adota o WAF o Web Application Fire da Amazon então ele também traz uma camada de proteção para ataques que são direcionados mais a camada de aplicação como um Slow Get como ataques direcionados a chamadas específicas da aplicação e efetivamente ele também traz um serviço 24 por 7 uma equipe da Amazon 24 horas por dia 7 dias por semana com o objetivo de te ajudar a remediar ataques e negação de serviço criar regras específicas fazer todo o processo de mitigação ajudar na criação de regras no processo de resposta então ele traz não só na proteção para ataques mais avançados como também um time de resposta para te ajudar nesse processo de resposta ataques e negação de serviço quando você adquire o serviço que é o Shield Advanced ele te traz a capacidade também de ter mais visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente do ponto de vista de tipos de ataques mais comuns qual que é o landscape global o que está acontecendo mundialmente quais são os ataques mais comuns de onde eles vêm quais regiões então você também não só ganha um nível de proteção adicional e a equipe da Amazon te ajudando no processo de resposta contra ataques e negação de serviço mas também visibilidade do que está acontecendo globalmente quais são os ataques mais comuns os picos de ataque de onde eles vêm de onde vêm os ataques etc outro serviço que está dentro do pilar de infraestrutura é o System Manager o System Manager entre outras coisas ele também é um serviço sem custo adicional entre outras coisas ele faz o processo de patch então você pode definir um baseline de segurança com o seu patch ele também te permite fazer inventário do seu ambiente e aplicar esse patch nas suas instâncias então ele te permite definir quais são os baselines e a partir daí distribuir os patches para os seus ambientes Linux Windows enfim seus workloads que estão rodando o ambiente AWS e recentemente o serviço disponibilizou também um recurso que se chama Session Manager uma preocupação muito comum quando a gente fala de segurança é como controlar o acesso administrativo como controlar o acesso do root como controlar o acesso do administrador ao ambiente Windows então como que eu sei o que o usuário está fazendo que comandos ele está digitando o que ele está executando no ambiente produtivo então o Session Manager permite que você através de um agente que é o próprio agente do System Manager que também é um agente utilizado para fazer instalação de patch controle o acesso dos seus usuários administradores usuário root às suas instâncias então como que acontece o seu usuário se conecta a console ele pode se conectar a console utilizando um mecanismo de autenticação forte então ele acessa o web console da AWS com um segundo fator de autenticação ele pode ter um perfil de acesso somente ao serviço System Manager e somente ao Session Manager então você tem um perfil de acesso a console mas que limita ele somente acessar o serviço System Manager e ao Session Manager a partir daí ele estabelece uma conexão SSH através do agente do System Manager para dentro da instância EC2 por exemplo no caso de servidores Linux todos os comandos são auditados então todos os comandos são gravados tudo que o usuário digita dentro do servidor ele é armazenado ele é armazenado dentro de um S3 bucket e esse S3 bucket ele pode estar protegido cifrado então ele pode estar encriptado os arquivos de log podem ser protegidos podem ser protegidos contra a deleção e o mesmo serviço também pode ser usado para ambiente on-premise se a gente pode estar instalado em ambiente tradicional e você pode também controlar os acessos através da console AWS com perfil de acesso específico com segundo fator de autenticação com todos os comandos que são executados no servidor gravados e auditados ponto importante é que não só a entrada de comando ela é guardada mas com uma saída também então dentro da console do System Manager eu vou mostrar para vocês depois isso funcionando o System Manager você consegue através do serviço Session Manager iniciar uma sessão com o servidor Linux e a partir daí você tem uma interface SSH uma console web onde você pode interagir com o sistema operacional executar os comandos executar as atividades como administrador e todas essas ações ficam armazenadas como eu mencionei para vocês dentro de um S3 bucket dentro de um bucket que você define na configuração do serviço ela pode estar encriptada o bucket pode estar encriptado e protegido e a partir daí você tem controle sobre todas as ações que são executadas pelos usuários outro ponto importante quando a gente fala de segurança de infraestrutura é o que a gente chama de hardware ou seja como é que eu como é que eu implemento melhores práticas de segurança em Linux em Windows em sistemas operacionais serviços bancos de dados enfim a Amazon disponibiliza também através do Marketplace imagens que podem ser adquiridas diretamente no Marketplace imagens hardenizadas você também pode aplicar os seus próprios scripts de hardens você pode criar a sua golden image a partir de uma imagem standard você pode customizar essa imagem e hardenizando essa imagem você pode disponibilizar ela como golden image para o seu ambiente todo para os seus usuários para as diversas contas mas caso você não tenha os seus próprios scripts você pode adquirir as imagens e paga no modelo de peso e o Gol esse é só um exemplo do SIS no Marketplace você tem imagens por exemplo de Linux utilizando o SIS Benchmark Level 1 Ubuntu Windows enfim você tem lá um conjunto de fabricantes que no Marketplace vendem imagens hardenizadas novamente você pode também utilizar uma imagem própria utilizar os seus próprios scripts e criar uma golden image para isso outro serviço importante quando a gente fala de proteção de infraestrutura é o Inspector o Inspector ele é uma ferramenta um serviço de gestão de vulnerabilidades disponível no ambiente AWS ele pode ser automatizado via API isso é um recurso bem interessante porque ele pode estar integrado com o seu pipeline de desenvolvimento você pode executar um scan de vulnerabilidade da sua infraestrutura por exemplo antes de fazer um deploy de pacotes produtivos e ele executa um scan de vulnerabilidade em cinco grandes ele pode executar na verdade cinco pacotes de análises diferentes o SIS ou seja ele pode validar se os seus workloads o seu ambiente Windows o seu ambiente Linux está adequado com os melhores padrões do SIS SIS Level 1 SIS Level 2 ele pode executar uma análise de ausência de PET o CVS o comum vulnerability exposure pode avaliar o que a gente chama de comportamento ou seja a existência de portas abertas que não estavam abertas anteriormente por exemplo um VNC é uma porta de conexão remota que normalmente não estava anteriormente configurada ele também valida o que a gente chama de melhores práticas da AWS algumas melhores práticas de configuração de ambiente que a própria AWS recomenda para por exemplo ambientes Linux e recentemente há uma ou duas semanas o serviço disponibiliza uma nova função que a gente chama de alcance de rede e eu vou mostrar para vocês na sequência então você pode executar quatro diferentes na verdade cinco diferentes análises com um único scan numa única janela validando aí configurações de segurança do seu ambiente no final o serviço vai gerar um conjunto de findings você pode programar que esse scan seja executado uma vez por semana seja executado uma vez a cada duas semanas você pode agendar isso ele gera para você um conjunto de findings que estão classificados como alto médio baixo informacional essas informações podem ser extraídas para um Excel por exemplo podem ser trabalhadas fora da plataforma ou você pode utilizar o próprio serviço da Amazon que é o QuickSight para gerar visões diferentes visões executivas visões mais técnicas quantidade de vulnerabilidades que você tem por criticidade como você pode corrigir mais rapidamente o ambiente quais são as vulnerabilidades mais críticas o que tem que ser tratado primeiro então o serviço te permite fazer o scan cinco tipos de scans diferentes você pode exportar isso para o Excel para trabalhar essas informações ou usar serviços da própria Amazon para gerar visões e dashboards diferentes como eu mencionei para vocês há mais ou menos uma semana duas semanas foi lançado uma nova funcionalidade no Spectrum que é uma funcionalidade de alcance de rede então agora você pode identificar além de portas abertas ele pode validar inclusive qual é o serviço que está rodando naquela porta então imagina que você tem a porta 22 aberta mas será que é o SSH mesmo que está rodando então ele pode validar qual é o serviço que está rodando nessa porta pode validar qual é o PID do processo ele já traz aqui diretamente no Find fala com a instância qual é o VPC qual é a interface de rede relacionada qual é a ACL que está relacionada a esse VPC qual é o Security Group que está liberando essa porta 22 e qual é o Internet Gate associado ou seja ele faz o mapeamento completo do ponto de vista de alcance mesmo de exposição dessa porta qual é o workload qual é a porta qual é o serviço qual é o PID qual é o binário relacionado enfim então não só dizer que a porta está aberta mas qual é o processo e qual é toda a abrangência relacionada a essa exposição então essa é uma funcionalidade nova como mencionei para vocês já está disponível há duas semanas se eu não estou equivocado então no final desse pilar a gente fala novamente de boas práticas então criar e manter imagens seguras permitindo somente imagens homologadas utilizando seu próprio guia de hardening ou um hardening adquirido diretamente no marketplace pensar no mecanismo de patch e guias de segurança criar um modelo de acesso passando pelo Bastion Roche já pensando inclusive na utilização do session manager como vou mencionar para vocês sempre pensar na limitação de regras inbound e outbound pensar na criação dos VPCs isolados como boa prática e como mencionei para vocês o session manager pensar no uso do AF em caso de aplicações expostas pensar numa solução de virtual patch pode ser uma alternativa principalmente quando a gente está falando de ambientes de EC2 pensar realmente na adoção de uma solução de anti-malware ou muitas vezes de um EDR de um parceiro AWS diretamente no marketplace então conjunto de boas práticas novamente sempre mirando o Well-Architected e o SysFoundations esse é um conjunto de boas práticas que a gente pode considerar para criar sua jornada de segurança na nuvem eu quero mostrar rapidamente para vocês aqui o funcionamento do session manager legal vocês estão vendo minha tela aí então eu vou acessar o system manager dentro do system manager eu tenho aqui session manager vou estartar uma sessão e aqui tem um conjunto de máquinas vou selecionar essa máquina aqui que é um Linux e aí está minha sessão SSH conectada diretamente ao Linux utilizando a console da AWS onde eu posso ter um perfil previamente definido com o segundo fator de autenticação limitando acesso somente ao system manager com acessos específicos para esses workloads eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um usuário com esse perfil específico de acesso ao system manager e ao session manager esse usuário SSH dev eu criei um usuário para teste vocês vão ver que ele tem aqui duas políticas de acesso uma delas esse SSH está atrelado a esse grupo SSH dev vou lá no grupo então tem uma política aqui nesse usuário eu tenho duas políticas SSH dev e acesso ao S3 se a gente olhar aqui essa política permite que o usuário acesse somente o system manager então ele pode fazer um describe instance porque ele precisa de parâmetros da instância para poder se conectar via SSH mas no SSCM no system manager ele só tem acesso a descrever a instância startar a sessão terminar a sessão descrever a sessão e resumir a sessão então eu posso ter um usuário com perfil específico que se conecta com o suelo da AWS com o segundo fator de autenticação somente através de um IP previamente autorizado e esse usuário vai se conectar somente ao serviço system manager e somente vai conseguir conectar via SSH as instâncias ele não vai ter acesso a mais nada então por isso eu posso ter quase como um jump server customizado com acessos restritos controlados onde todos os logs são armazenados como eu falei para vocês dentro de um S3 vou mostrar para vocês aqui eu tenho aqui uma pasta que eu defini na configuração do serviço vou pegar só um como exemplo aqui eu tenho acesso aos arquivos de log eu poderia exportar esses arquivos de log vou abrir aqui para vocês então eu posso ter acesso aos arquivos de log e ter informações do que o usuário executou quando ele executou o que foi alterado enfim eu tenho aqui todo o detalhamento de informações que são necessárias para o processo de auditoria para o processo de validação enfim para qualquer para qualquer outra informação que eu queira avaliar posso exportar isso para um SIEM posso fazer um processo de validação dessa informação posso inclusive disparar mecanismos de alerta em caso de execução de comandos não autorizados aqui está o exemplo para vocês de um arquivo de log onde eu tenho o início da sessão que foi executado enfim não só o que foi executado mas também a saída dos comandos executados então o Session Manager tem total controle sobre o que o usuário está executando no ambiente SSH ou conexão via PowerShell por exemplo voltando para a apresentação vamos para o pilar de proteção de dados quase no fim quando a gente fala de proteção de dados é importante a gente mencionar que a AWS ela não copia os dados do cliente para outra região a não ser que o cliente assim deseje a não ser que o cliente assim defina por que isso é importante quando a gente fala de regulações como a 4658 que é a regulação do Banco Central que trata do uso de ambiente de nuvem é importante que você tenha certeza de onde estão rodando os seus workloads onde estão suas informações o Banco Central não limitou o uso somente a território nacional você pode utilizar os seus workloads fora do território brasileiro mas você tem que declarar isso em contrato dizendo quais são as regiões que você está utilizando e as regiões tem que efetivamente possuir o que a gente chama de acordo de MOU acordo de colaboração com o Banco Central esse é um acordo que já existia independente dessa regulação mas que o Banco Central diz que você pode utilizar seus workloads em qualquer país desde que ele tenha esse acordo de colaboração bilateral mútua com o Banco Central são vários países a AWS está presente em todos eles e você pode utilizar por exemplo na Virgínia na Europa em outros países você pode ter workloads setor financeiro rodando então a AWS ela não copia os dados para outro ambiente a não ser que o cliente assim deseje ou configure então ele tem que ir lá na console e definir isso então se você quer manter na região São Paulo ficará na região São Paulo se você quer definir na Virgínia ficará na Virgínia o cliente tem total controle sobre o ciclo de vida da sua informação então ele define quanto tempo a informação vai ser armazenada quando ela vai ser deletada enfim o cliente tem total controle e o cliente tem controle inclusive sobre chaves criptográficas existe um serviço a gente já vai falar dele aqui que é o KMS que é o Key Management Service que possibilita que os clientes implementem um modelo de criptografia que a gente chama de fim a fim implementar esse tipo de controle em ambiente tradicional muitas vezes é mais difícil complexo em virtude de você ter muito ambiente legado necessidade de integração entre outras coisas mas na prática você pode criptografar os dados de disco você pode criptografar os dados em trânsito como a gente já falou anteriormente usando SSL você pode criptografar os dados nas bases de dados você pode criptografar os volumes de disco e fazendo um link aqui com quem a gente já falou anteriormente você pode monitorar inclusive se os discos estão encriptados se essa é uma política de segurança você define que todos os discos devem estar encriptados você pode monitorar se essa política de segurança está sendo executada corretamente com o config se ela não estiver sendo executada corretamente você pode inclusive tomar uma ação de correção automática o KMS permite a gestão de chave simplificada é um serviço da Amazon que permite que os clientes gerenciem as suas próprias chaves se ele assim desejar ele pode importar as suas chaves para dentro do serviço mas isso traz uma complexidade maior do ponto de vista de gestão para o lado do cliente ele está integrado com os serviços da Amazon então S3 EBS e outros serviços adota aí padrões de segurança mundiais FIPS 142 level 2 3 pode estar integrado com SDK pode ser utilizado o SDK para integração mas a Amazon também possui um cloud HSM clientes que precisam por questões de PCI regulação ou até mesmo por políticas de segurança armazenar suas chaves em hardware específico a Amazon disponibiliza um cloud HSM para que os clientes possam armazenar isso em hardware de proteção de chaves criptográficas agora você já tem um modelo de multi-region você pode ter a replicação desses cloud HSM em regiões extintas facilitando todo o processo de alta disponibilidade de gestão do ambiente a Amazon não tem acesso a chaves mas o cliente pode gerenciar suas chaves diretamente nesse hardware que é um hardware que fica dedicado ao cliente outro serviço importante do ponto de vista de proteção de dados é o Mace da mesma forma que a gente falou de mecanismos de machine learning para proteção do seu ambiente usando o Guarduri o Mace também utiliza mecanismos de machine learning para identificar e proteger os seus dados em ambiente AWS então uma das perguntas que normalmente você tem que responder na medida que você passa a utilizar S3 Bucket em ambiente de Big Data Analytics grande volume de dados é onde estão os seus dados críticos você tem dados críticos em S3 Bucket eles estão devidamente protegidos então o Mace antes de qualquer coisa ele te permite fazer um inventário então ele tem lá um processo de análise dos buckets onde ele vai fazer um inventário das informações e vai fazer uma pré-classificação dessas informações se são dados pessoais códigos fontes chaves de assinatura backup de base de dados enfim então ele faz um inventário do ambiente e identifica se existem realmente informações que estão críticas que são críticas e estão em ambiente S3 e com o passar do tempo ele também vai gerando análise de comportamento imagina que um usuário começa a fazer download de grande volume de dados esse não é um comportamento comum desse usuário se é uma anomalia com base no behavior desse usuário no comportamento do ambiente ele vai gerar essas anomalias e isso pode caracterizar uma ação maliciosa ou seja ele gera um alerta esse alerta pode ser avaliado por um time de segurança pelo SOC pelo time de infraestrutura para identificar se efetivamente você tem uma anomalia um problema uma tentativa de desfiltração de dados ou algo do gênero outro recurso importante é o recurso de geração de certificados SSL principalmente para você proteger informações em trânsito existe um serviço que é o Certificate Manager certificados gerados em ambiente AWS não tem custo você pode inclusive gerar certificados SSL e fazer a gestão de forma centralizada através desse serviço ele auxilia muito no processo de gestão dos certificados isso é um problema que normalmente você encontra em ambientes tradicionais muitos certificados SSL para gerenciar muitos certificados SSL para renovar e aqui você consegue centralizar toda essa gestão todo esse controle do ambiente e dessa forma gerenciar de forma centralizada os seus certificados SSL quando a gente fala de proteção de bucket S3 eu sempre gosto de mencionar um modelo de proteção em múltiplas camadas aqui tem algumas referências no dia 15 de novembro agora a Amazon lançou uma nova funcionalidade que é o Amazon S3 bucket public access que aí é uma camada adicional de proteção onde imagine que o administrador da conta ele pode definir que nesta conta nenhum bucket será público e ninguém conseguiria alterar essa configuração você pode inclusive ter um usuário S3 que tem acesso a todas as funções do S3 menos alterar esta configuração então é quase como uma configuração master que possibilita que o administrador da conta o root da conta de uma conta de produção por exemplo de uma conta onde você tem muitos dados utilizando S3 Big Data Analytics é uma forma de você implementar uma camada adicional de segurança onde você bloqueia que alguém publique um bucket indevidamente existem outras camadas o próprio config como a gente falou anteriormente mecanismo de criptografia que é uma camada adicional você pode encriptar os buckets mesmo que ele esteja público se ele estiver devidamente encriptado os dados estiverem encriptados o usuário não teria acesso às informações que estão ali disponíveis mas esse recurso foi lançado no dia 15 de novembro tem aí informações adicionais se vocês quiserem inclusive testar o serviço eu vou mostrar rapidamente na console para vocês aqui o serviço como é que ele funciona mas você pode ter um usuário e esse usuário pode ter uma política de acesso ao S3 bucket total menos alterar essa configuração então você pode via IAM policy via política de segurança do IAM customizar o perfil de acesso desse usuário adicionando mais uma camada de proteção ao S3 entre todas as outras que já existiam então quando a gente fala de proteção de dados pense em criptografia como em soluções porque realmente é possível implementar um modelo de criptografia fim a fim é importante pensar num modelo de inventário quando você está falando de grande volume de dados principalmente em bugs de S3 gerenciar os certificados de forma centralizada garantir o trânsito seguro de informações principalmente em chamadas API aqui o IAM também tem uma uma função importante você pode através do perfil de usuário de configuração customizada do perfil de usuário forçar o uso de SSL você pode implementar mecanismo de monitoração e controles S3 em múltiplas camadas como mencionei anteriormente e com essa funcionalidade nova que evita que um usuário de forma equivocada publique um bucket S3 indevidamente o último pilar é o pilar de resposta incidente poxa Zinho a gente implementou a gestão de acesso corretamente a gente fez controle de detecção implementamos seguras de infraestrutura controle de acesso privilegiado guarduri cloud trail config está tudo resolvido a gente sempre precisa pensar que em caso de incidente que pode acontecer não existe segurança 100% como responder esse incidente quando a gente fala de resposta incidente ambiente Amazon a gente está pensando muito em automação automação aqui é a palavra chave então só para vocês terem uma ideia se a gente está falando do guarduri o guarduri gera um evento de uma máquina fazendo uma mineração de bitcoin está minerando bitcoin devidamente isso gera um alerta esse alerta pode disparar um conjunto de lâmbidas um conjunto de atividades previamente estabelecidas como por exemplo esse é um caso real imagina que você tem uma instância falando indevidamente uma instância falando indevidamente com ip malicioso como o guarduri está monitorando comunicações com vpc flow logs ele vai detectar essa comunicação no momento que ele detecta essa comunicação com ip malicioso ele dispara um alerta e esse alerta pode disparar duas ações simultâneas uma o envio de um e-mail de um alerta para um usuário dizendo que uma instância está falando indevidamente com ip malicioso então um soc pode ser informado um time de infraestrutura de segurança e ao mesmo tempo ele dispara um lambda uma ação automatizada que pode isolar essa máquina comprometida você pode isolar e mitigar praticamente em tempo real um possível comprometimento do ambiente ou um possível evento incidência de segurança para vocês terem uma ideia de como isso quanto automático pode ser um processo de resposta incidente esse é um caso real onde uma máquina gerando uma anomalia seja com guardúria ou qualquer outra anomalia de política de segurança que pode ser detectada através de um evento nesse caso o guardúria geraria um alerta imagine que você tem uma instância falando novamente com ip malicioso você pode remover essa instância de um balanceador provisionar uma instância nova para que o serviço não fique indisponível então você automatiza esse processo gere snapshots de volume você pode fazer dump de memória da máquina você pode isolar essa máquina no que a gente chama de cleaning room que seria um ambiente para análise forense então não necessariamente desligar a máquina mas isolar a máquina para que ela possa ser avaliada por um analista de segurança por alguém e gerar algumas atividades básicas de forense de forma automatizada então você pode isolar a máquina provisionar uma máquina nova fazer um dump de memória fazer uma cópia de disco fazer cópia de tags e de algumas informações de metadados sem que ninguém toque a máquina você pode automatizar o processo de resposta incidente ganhar velocidade e tudo isso sendo reportado em tempo praticamente em tempo real através de um canal como Slack por exemplo você pode reportar tanto os próprios eventos do Guarduri como eventos de olha efetivamente fizemos cópia do disco cópia do disco terminada dump de memória terminado e outras ações que podem ser automatizadas usando vários lambdas e step functions nada mais é do que um conjunto de lambdas previamente orquestrados no modelo de workflow então a nuvem te permite que você automatize muito a segurança e ganhe velocidade no processo de resposta como eu mencionei anteriormente é importante deixar o contato de segurança sempre atualizado corretamente nas suas contas caso seja detectada alguma anomalia alguma access key pode ser publicada indevidamente alguma ação maliciosa dos seus workloads que vá contra a política de uso da Amazon você pode ser informado mas para que você seja informado é importante que os contatos estejam corretos e para o pessoal que ficou até o final e os sobreviventes se vocês esqueceram tudo o que eu disse agora é hora de anotar lembre-se um comece pelo SIS o SIS é um bom framework ele fala das fundações ele define quais são as práticas mínimas de segurança que você poderia implementar no seu ambiente AWS pense em automatizar o processo de análise você tem uma conta duas contas dez contas você pode automatizar esse processo a gente falou de alguns scripts aqui que podem ser utilizados para automação e validação de controle de segurança utilize o well-architected com uma boa base principalmente quando a gente está falando do pilar de segurança o pilar de segurança ele trata de grande parte das ferramentas e dos serviços que nós falamos aqui das melhores práticas de implementação como que você pode implementar isso e aumentar o seu nível de resiliência e proteção em nuvem Amazon entenda o modelo de responsabilidade compartilhada e como isso impacta os seus workloads então se eu estou utilizando por exemplo um RDS o modelo de responsabilidade compartilhada é um pouquinho diferente do que a gente conhece quando a gente está falando de EC2 se eu estou utilizando Lambda se eu estou utilizando Fargate se eu estou utilizando Docker ou seja é importante entender se eu estou utilizando um S3 como serviço ou seja qual que é a responsabilidade da Amazon qual que é a minha responsabilidade no caso do S3 a Amazon ela é responsável por toda a infraestrutura que suporta o S3 pela segurança do serviço como S3 e o cliente por implementar criptografia controle de acesso e melhores práticas de segurança no ambiente entenda as práticas e regulações vigentes então a gente falou aí de principalmente empresas que tem que atender setor financeiro é importante conhecer a 4658 meios de pagamento 3909 avaliar com carinho a lei geral de proteção de dados GDPR enfim é importante conhecer as legislações e entender como isso impacta os seus workloads e os controles de segurança que devem ser implementados em Amazon entenda os serviços de segurança AWS e como eles podem te ajudar a aumentar a sua segurança em ambiente AWS em muitos casos você também pode buscar soluções de parceiros que estão disponíveis no marketplace quando a gente fala de soluções de anti-malware EDR IPS host IPS virtual patching CIEM e outras soluções que você pode ter a necessidade de implementar no seu ambiente para integrar com o seu ambiente AWS você pode buscar soluções dos nossos parceiros no marketplace e cria uma jornada de segurança evolutiva da mesma forma que você tem um plano de migração da mesma forma que você pensa num plano de adoção de Amazon é importante que você tenha um modelo de segurança evolutiva você pense num modelo de segurança em múltiplas camadas a gente falou de muitas coisas aqui landing zone perfilamento então é importante começar bem com a gestão de acesso com os perfis corretos com o modelo de múltiplas contas integração com AD segundo fator de autenticação pensar em quick wins como implementação do Barduri config e ferramentas que te trazem mais visibilidade importante pensar em visibilidade e na medida que você vai evoluindo pensando efetivamente em novas ferramentas em novas soluções de segurança para o seu ambiente antes da gente fechar eu vou mostrar para vocês rapidamente onde que está disponível a funcionalidade de proteção de buckets que saiu no dia 15 então vou pegar um bucket aqui se a gente clicar aqui em permissions eu já tenho aqui public access settings for this bucket eu já tenho aqui como editar e definir que como eu sou administrador dessa conta eu vou bloquear todos os novos aceles com acesso público vou remover inclusive aquelas que já tem acesso público vou bloquear os buckets alteração de buckets para que alguém possa efetivamente tornar um bucket público então eu posso definir essa configuração para os buckets S3 e mesmo que eu tenha um usuário que tem acesso administrativo que pode manipular os S3 eu posso criar uma política customizada eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo onde ele vai ter acesso a fazer tudo o que ele quiser no bucket nos S3 menos mudar aquela configuração de segurança que é a configuração master onde eu defino que naquele bucket naquela conta ninguém vai poder tornar um bucket público vou pegar um usuário aqui esse usuário é sshdev como mencionei para vocês ele está aqui atachado vou pegar essa política vocês veem que esse usuário aqui ele praticamente tem acesso full ao bucket mas ele não tem acesso a uma funcionalidade que é justamente a funcionalidade de alterar a configuração de bucket público então ele tem acesso a todas as configurações do bucket todas as configurações de permissões menos alterar aquela configuração pública aquela alteração da configuração master do bucket então essa é uma funcionalidade de segurança importante que pode ser utilizada para aumentar o seu nível de proteção de buckets S3 para a gente finalizar caso vocês ainda não conheçam existe um treinamento gratuito de 4 horas que se chama Security Fundamentals recomendo fortemente se vocês puderem nós ficamos aqui 1 hora e 45 minutos falando de segurança mas esse é um treinamento de 4 horas sem custo disponível você pode fazer online periodicamente alguns minutos por dia algumas horas por dia é um treinamento bem interessante que eu recomendo para as equipes que mexem com a Amazon que são de infraestrutura de desenvolvimento de segurança esse é um curso importante para todo mundo que trabalha com o ambiente AWS a Amazon também tem uma certificação de segurança ela ficou em beta por um período mas ela já está disponível então para quem tem interesse de se certificar em ambiente Amazon especialmente em segurança tem aí uma certificação específica de segurança que vocês podem buscar que traz aí muito conhecimento do ponto de vista de IAM criptografia existe um treinamento presencial incluso de 3 dias que prepara para essa certificação é isso queria agradecer o tempo de vocês ficamos aí 1 hora e 47 minutos falando sobre segurança tem aí meu contato se vocês tiverem dúvida quiserem me mandar e-mail fiquem à vontade se vocês tiverem dúvida